Usar a propriedade associativa da multiplicação para escrever... Ora, aqui tem 12 vezes 3 entre parênteses e depois querem que multipliquemos isso por 10. De forma diferente. Simplificar ambas as expressões para mostrar que têm resultados idênticos. Vou reescrever a expressão de forma como apresentaram. 12 vezes 3 entre parênteses e depois multiplica-se por 10. Quando algo está entre parênteses, quer dizer que temos de resolver isso em primeiro lugar. Assim, temos de multiplicar 12 por 3 primeiro. Quanto é 12 vezes 3? É 36. Depois, ainda temos de multiplicar isto por 10. Vezes 10. Já sabemos o truque. Sempre que multiplicamos algo por uma potência de 10, só temos de acrescentar o número de zeros que temos a seguir a 1. Então, isto será 360. Isto é igual a 360. A propriedade associativa da multiplicação, parece uma coisa muito complicada, significa simplesmente que não importa a forma como associamos os fatores. Independentemente da disposição dos parênteses, o resultado será sempre o mesmo. Vou reescrever... Se puséssemos 12 vezes 3 vezes 10, se escrevêssemos assim, sem parênteses, calcularemos da esquerda para a direita. E seria basicamente o que escrevemos aqui. Mas a propriedade associativa da multiplicação diz-nos que podemos multiplicar 3 por 10 primeiro, e depois multiplicar por 12, que obteremos exatamente o mesmo resultado que se multiplicarmos 12 por 3 e a seguir por 10. Vamos confirmar. 3 vezes 10... 3 vezes 10 é 30, e ainda temos de multiplicar isto por 12. 12 vezes 30... Já fizemos isto inúmeras vezes. Podem multiplicar como se fosse 12 vezes 3, que é 36. E depois é só acrescentar este zero. Também deu 360. Independentemente da ordem, porque associemos as parcelas da multiplicação, podemos multiplicar 12 por 3 primeiro, ou começar por multiplicar 3 por 12. Em qualquer dos casos, o resultado será sempre 360.